Olá, ouvintes, vocês não estão? O programa Governo Rona, livre, independente e pluralismo. O programa Governo Rona, livre, independente e pluralismo. Obrigado. 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 a lei do documento. Além de, um colega de deficiência de estilos, precisamos de tradução gestual. A tradução gestual, e temos processos, por exemplo, a lei tem que ir. Quando a gente não tem que ir, a gente tem que entender a lei. A situação não é, mas a gente tem condições, a gente tem que ir. Além de, a gente considera barreira institucional. Barreira institucional, a gente coloca ali, por exemplo, a política nacional para a educação inclusiva. Os institucionales não precisam daquela condição. A gente tem que ir, a alocação de recursos ao Estado. A gente tem que ir, a pesquisa, a gente tem que ir, a relação com a implementação política e a educação inclusiva. Desafio que a gente enfrenta, a gente tem que relatar a gente tem que ir. A gente tem que ir, a escola pronto, a gente tem que ir. Eu não tenho desafio. A gente tem que ir. Então a gente tem que ir. A resposta, a alocação de recursos ao Estado, é importante. Obrigado. 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 Inclusão Social, Departamento Idanê consegue o Diploma I, agora tem o nível de baixa relato. Então, você vai fazer isso e tem boa vontade, bom progresso para a educação Idanê e para a política, mesmo que o governo Atur desenvolve educação inclusiva e corresponde ao acesso aos estudantes do Departamento de Inclusão Social e os professores, nesse momento, o apoio, a contribuição, o alicionamento, a prática. Os professores têm competência, a raça e o apoio para os estudantes. Então, a matéria didática, durante a prática, o acompanhamento para a educação e a necessidade da cidade, agora é que o avanço de acordo com a ONTL. E em Itinangiracuá, todos os estudantes foram licenciados do Departamento de Inclusão Social. Então, fomos oportunidade para a educação Idanê. Então, a área de catequimã de BEMAC com a necessidade especial e a diferença para a ONTL. E desenvolve o conhecimento científico que fizemos. Nesse momento, a área de catequimã destaca o Ministério do Barac. Ele foi o apoio para o Ministério do BEMAC. O Ministério do BEMAC necessita o conhecimento científico e acadêmico que fizemos. Este é o Ministério do BEMAC e o Ministério do BEMAC. mas ele mesmo, ele vai ter uma política específica com a Irã. Obrigado, Sr. Biban. A educação inclusiva, ele vai ter implementado na Rai Timor-Leste. Para o progresso primeiro, ele vai ter uma política, política nacional para a educação inclusiva. Resolução do governo 18 para 12 de abril de 2017. A política assegura que os estudantes com a deficiência, ele vai ter acesso à deficiência, o direito ao acesso à educação, a exclusão da Rai Timor-Leste. Ele vai ter acesso à educação inclusiva. Também, ele vai ter implementado na escola especial, ele vai ter adotado na educação inclusiva. A educação inclusiva. A estudante, ele vai ter acesso à deficiência, ele vai ter acesso à escola, ele vai ter acesso à direita de pessoas. A professora, ele vai ter acesso à educação inclusiva. Ele vai ter acesso à educação inclusiva. O accier без TV Brasil, ele vai ter acesso à educação inclusiva. O acciergeい óbvio da Rai Timor-Leste. Ele vai ter acesso à educação inclusiva. Ele vai ter acesso à educação inclusiva. Para o caso do al em um ministério de educação, não é muito a reação, atos, lima-lândia, em um sistema. Os dados, eles podem verificar se para eles, que não tem o alianço, não tem o alianço, se não tem a escola pública, escola privada, escola católica, se não tem a escola, se não tem a escola, e se não tem a escola. O processo de verificação, eles não estão na parte. e também a professora de serenebem com a simuona formação com a nababra e liãs gestual no master seluc será muito atos unem tornou-se em idem com a simuona formação e está tendo que a professora de barra de mais barra de teves se dá o que belai simu outra formação e da pura e da ame começa lá o nenei misterio educação foi uma formação bacira e temos a o ministro educação se estabelece e tia master trainer que formador formador ba município sia e inclui rewa antau será muito atos ida atos ida maka saianas formador ia município ida-ida município sia e inclui rewa nesera nebe formador serenebem simuona formação formação com a nababra e com a nababra e liãs gestual nem há muito atos unem tornou-se em idem o sida né e tania oan itania e tania e professor sida barra que me kasih mona formação e bebe se dá o subscente se dá o subscente tamar professor barra ligado o recurso financeiro antau ita sei paze por paze maka fa formação bacira ok agora da o sida da kumos ame haluhela piloto ba município rua ialos palos sonar baukau né piloto ne ato haluh konaba si fc sei lhe funcional screening tools oi sa estudantira nebem maka laos idrda deficiência fisicudate maib seramos balon nebem deficiência e intelectual, e tal é o cara. Quando o professor está passando a internet, quando o professor está vendo, quando o professor se compreendo, ele explica a deficiência. Então quando o professor está passando a deficiência, o facto de matan, matan, tilum, aing, limã, e o facto de deficiência, quando o professor está passando a matan. Aqui eles desmolam o trabalho de esforço, e a socialização, Nós estamos em HALO, no município de Lubuquida, no município de Sanolo, que é uma socialização. Mas agora, nós temos liderança no município, que é full, então nós temos planos para formar a formação full, a socialização full, para que ele seja a par, que ele compreende, que ele é diretor da escola, o professor Cira, que ele compreende, o ensaio, ele está implementando, ele está ajudando a ter uma inclusividade. Ok, Diego. Senhor Cesar, eu, hoje, pontos, eu estou em HALO, no senhor José, o Serviço do Ministério da Educação e União, eu estou dizendo muito interessante, o Serviço do Ministério da Educação do Lutarção Nacional, Educação Inclusiva, eu estou em HALO, não precisa, eu estou em HALO, eu estou em HALO, faço em HALO, quando eu estou em HALO, acompanhamento, temos uma necessidade especial, Eu acho que há muitas dificuldades, por exemplo, que eu conheço a formação de professores. Formação de professores, eu acompanho durante o Ministério da Educação, eu conheço a infordep, mas não me ensina. Eu conheço a capacita de professores, você entende que não é uma deficiência, não é uma necessidade especial. Eu conheço a preocupação, quando há tempo, duração de formação. Durante a formação, eu conheço a formação de professores, depois, eu conheço a oportunidade de estudar em feriado, depois, eu conheço a formação de professores, então, eu acompanho o Ministério da Educação, eu conheço a infordep, eu conheço a professores que eu conheço a literatura, para mim, você conheço a literatura de firação de professores, eu conheço a penalties de professor e professores que eu conheço a literatura. Eu conheço a literatura, a classica, o chefe da Educação, o entendimento de acordo com o ensinamento de deficiência. Durante a minha companhia, a pesquisa e a pesquisa, a pesquisa do ensinamento de formação. A formação, a duração de tempo, a gente aprende o gesto, o brail, o ensinamento de deficiência. O único que a gente entende é que o ensinamento é que o ensinamento de deficiência. Também, a situação precisa de um plano integrado. A minha recomendação importante é que o Ministério da Educação e do Serviço é que o ensinamento acadêmico, por exemplo, o ensinamento de deficiência. A gente integra a matéria de deficiência para a formação de professores a nível universitário. Então, em dia faço o ensino de sustentabilidade, o ensino de deficiência. Aqui tem a preparação de deficiência, como eles estão facendo de deficiência e eu faço o ensino de deficiência. Então, o ensino de deficiência como professores, o ensino de extrema, como o ensino de deficiência, Всí tem a preparação de deficiência. Então, o ensino de deficiência decide também simula a professores. professores de escola não é só o estudante com condições de vida não é só o estudante com condições de vida com maneira de aprendizagem dessa maneira me recomendo integrar tudo isso Ok, pronto Na verdade, a senhora Lígia teve uma resposta com a Bairane O ensaio, o ensaio, o ensaio é que a Universidade Estatal Universidade Nacional Timor Louros Sainz, Liga de Política Educação Inclusive O ensaio, o ensaio, o ensaio durante o ensaio com a Bairane, o ensaio O ensaio, o ensaio É a relação com o currículo ou integrar a matéria de eficiência e a formação e a Universidade Especificamente a intenção de vida é a nossa carreira Em termos de inclusão em termos de Estudio idane, IHA UNTEL O ensaio, o ensaio, o ensaio Siparta Akademica O ensaio, o ensaio ou Estudio idane O ensaio, o ensaio e a considerar a abangê, o ensaio estadi IHA IHA UNTEL Tamba cooperasão Então, a iniciativa tem uma intenção que eleva conhecimento de deficiência cirá-NLVM para serviços de deficiência cirá-NLVM. Então, evolução de lei, então é uma ideia integrante. Também o curso tem uma organização de community base de reabilitação, CBR. Depois dessa transformação para a inclusão comunitária e social. Então, isso começou. Então, quando a gente observa isso em termos de universidade, a inclusão é a universidade total. Também, quando a gente tem a universidade, o único que a faculdade de ciência política, a gente tem a melhoramento de acessibilidade. Então, a gente tem que assegurar a acessibilidade. Então, a situação que a gente hoje, a gente tem a deficiência, a gente tem que estudar o desenvolvimento, e a gente prepara para isso. Então, se não é uma deficiência, temos a opção de estudar e estudar e estudar. Então, a gente precisa melhorar o campus, ou não a campos redor, a gente precisa acessibilidade. Acesibilidade físico, ou assegura a presença. Aí, esses dos professores já não têm mulher. A gente acompanha os estudantes que estão com deficiência na escola. Então, você precisa aprender conhecimento para a linha gestual. Conhecimento para a gente não entender o problema de matemática. Então, se você está embalando, você precisa informá-lo para ajustar. Por exemplo, essa era de modernização, digitalização, tecnologia, a gente não tem mais ajuda. A gente tem mais deficiência na escola. Não é importante. A gente liberta a falecer do conhecimento para entender o processo. Ok, Diego. Pronto. Esse ponto seria interessante quando a senhora Lígia responde. Bem, muito bom. Os ouvintes, os telespectadores, vão acompanhar ela. Vamos continuar a conversa depois de pausa a sua irmã. O programa de governo Rona. É a edição da Loro Nohinha. Livre, independente, pluralismo. Então, continuamos a conversa com o progresso no desafio. Educação Inclusiva e Timor-Leste. E aí, nós vamos ouvir um espaço para o envolvimento do Nibimaka Atu, onde é o senhor Cesário? Ok. Nesse momento, nós vamos reunir a ponto de vista do Nibimaka Atu, onde é o importante ter tido, e pertinente a nós, para a Universidade, e nós vamos centralizar o Departamento de Inclusão Social, e nós vamos nos espalhar para fazer tudo. E nesse momento, nós vamos reunir a condições da Universidade, e a limitação a todos. E aí, o ensaio está em caixa, e tem mais o que se ir a Nibimaka Atu, a tua escola, e a tua atividade ruma, e a nossa área é fácil, e tem mais limitações da Nibimaka Atu, condições da Nibimaka Atu. E tudo acompanha a Universidade Estatal, o NTL, e tem dependência do orçamento, mas o governo, lá hoje, o Nibimaka Atu sempre, e tem mais aumento, mas dá para a Nafate, e dá para a redução, então, lá hoje, fácil, e tudo implementa, e tem mais limitações, a Universidade de Cernê, então, nós tomamos em consideração, e nós temos uma melhor deficiência, então, livremente, e a Departamento de Inclusão, e a Faculdade de Inclusão, se eles estudam lá, também, condições de Cernê, e ainda vão permitir ter uma. Mas, bem-vindo, a Universidade Nacional, nós estamos nessa Universidade de Nibimaka, que é uma nação única, nesse momento, única Universidade pública, e espero que nós possamos ter uma adaptação para a situação em Cernê, ou então, avanços para o orçamento do Estado, que o Nibimaka Atu oferece ao mesmo tempo, e a condição em Cernê, então, se eles realizam. Nóis, digo, isso é um serviço muito grande, então eu parto nas igrejas, eu tenho um assunto para ouvir, mas eu estou com esse assunto, agora eu quero ver o que, porque eu possui, que nós conseguimos fazer um resultado, um dia, e o serviço da Universidade de Nibimaka, eu tenho direção nacional na educação inclusiva, em termos de formação, mas é muito bom, como funciona, a educação inclusiva. O que é o professor? A questão ainda é a formação no período de tempo que se tornou em termos de literatura. Nós temos uma resposta para que a gente se vá continuar com a política e a política em termos de política. Obrigado. Quando a formação do professor está atendendo com o Ministério da Educação, é um período todo. O período todo é quando o estudante é feriado para a formação do professor e a formação do professor dá um tempo para fazer uma forma de fazer uma forma de formação. Depois, a minha do Ministério da Educação, foi em Fordepe. Foi uma formação para o professor de professor. Então, no primeiro período, segundo período, terceiro período, estudante feriado, o professor era feriado, mas foi para a formação. Então, agora, a minha muda foi a minha mãe, que é o Ministério da Educação e o Centro Recurso. O Centro Recurso da Educação Inclusivo é a Dili, a Eleonor Los Palos. A minha mãe é o Lizza, e a minha mãe a minha mãe conhecida com o braço e o gesto, a minha mãe da Educação e a minha mãe Eu já compreender a experiência como o gesto. Após o culto é uma espécieira muito mais distáqueos, esses pontos de recursos. Então, a forma essa é a performance da universidade. Era uma formação que era toda aomínia. Por isso quando a gente tem que fazer, foi informar que tudo o trabalho é o templo. Como a gente tem que fazer, é toda a formação que tem que fazer. Assim que o gesto é realmente. Então, quando a formação cada período, a professora se torna a forma de formação e se torna a forma de formação. Então, não muda a estratégia. Mas, a forma de formação é o tipo de formação que eu não explico. Então, o professor diz que é o nível básico, o primeiro ciclo, o segundo ciclo é difícil, depois o terceiro ciclo, o segundo ciclo é secundário, o segundo ciclo é difícil, mas o nível básico, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o professor tem paciência. O professor diz que o professor diz que o professor diz que o professor diz, nem. O professor diz o professor diz que ofrende a formação as instituições. formação para Braille. Braille é uma educação inclusiva para a formação para Braille. Também, agora, nós temos planos, nós temos tempo para recrutar para o serviço do ADTL. O ADTL é o serviço do ADTL, nós temos que destacar o nome do Aileu e do SPALOS. Então, a formação Braille e o gestual, nós temos que continuar a fazer para o outro. O ADTL é o menu do ADTL. O ADTL é o município de Aileu e do SPALOS. Nós temos um centro de recursos, para assegurar o ensino, para a formação, para o serviço de sensibilização, para as autoridades locais. Então, o ADTL é uma deficiência, para o serviço de deficiência. O ADTL é a sensibilização, para o serviço de segurança. Compreende. Educação, inclusive, é uma necessidade especial para o ensino superior. Não vou ter uma ideia de qual é a Conaba, honra em política, devemos atuar no seu Ministério da Educação. Conaba, acesso à Universidade Nacional de Timor-Lorossai. Nesse momento, a Comissão de Ensino Superior é acesso ao ensino superior. A Comissão de Ensino Superior decide fazer a necessidade de parte do ensino superior e respeito o todo. O número é que você contribui para a Universidade, oferece para a Universidade. O condições é que a sala de aula, não é falta de prática, não é falta de acesso. O número é que o Departamento de Inclusão Social, Ladum Barak, mas tem uma oportunidade para o ensino superior ao ensino superior. Ainda me fala, o quê é que o Departamento de Ensino Superior, o Departamento de Ensino Superior é o Departamento de Ensino Superior e a Universidade Nacional de Ensino Superior. É que ela pode fazer o curso, mas também é que vai ter vários serviços da Universidade Nacional da Educação Inclusive. Mas nossos alunos e para os estudantes de Ensino Superior, só que os estudantes nos pagam valorizar. mas não é bem, mas é considerado que é muito bom para o acesso maior. O problema é o que você descreve ou não é outra coisa ainda? A resposta é a senhora Elisa falou. A situação de educação inclusiva, no princípio, nós temos que fazer o básico, mas tudo é assegurar que a educação inclusiva acontece. Então, a situação acompanha, tem um desafio muito, eu considero que é um desafio muito, é um desafio muito, é um recurso do Estado União, recurso do governo, que é assegurar a inclusão. Mas, com certeza, o plano vai fazer, ele vai priorizar a parte do balão. Por exemplo, que nós aprendemos a formação que nós aprendemos notificadores, para que nós aprendemos notificadores, para que nós aprendemos a formação, para que nós aprendemos ao redor do governo. Ou seja, nós aprendemos o repertório, e depois nós aprendemos notificadores para a formação. Em relajante confiar, usamos o centro de recursos em termos de recursos. Há questões, o centro de recursos, e eles montaram no município, por exemplo, o centro de recursos dentro do município, O Centro de Recursos não existia, não é plano, não é consistente. Ok. E o que nós fizemos a discussão, nós propomos um diálogo para o Centro de Recursos, que é um centro integrado para a deficiência, para utilizar o Centro de Recursos, para usar o Centro de Recursos, para aprender a ter uma nova. Assistente de equipamentos, para a deficiência, para a deficiência, para ser prontos e para fazer isso. Não há necessidade para a deficiência, para o acesso, para o acesso, para o Centro de Recursos, 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 para o Centro de Recursos elevar o conhecimento manorim-ciraniano, para o processo ciraniano. E a relação, nós precisamos continuar. Colocados, nós somos especialistas, especialistas interessados em que nós entendemos. Então, nós temos que ser especialistas, e nós temos que limitação, por exemplo, do tipo de deficiência intelectual, da um centro, autismo. O problema ainda é diferente tanto. Na maneira ainda, nós temos que ser utilizados recursos para a organização ciraniano. Por exemplo, a organização ciraniano vai preparar a deficiência e integrar a escola. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, do Instituto de Recursos, que é um centro e integrar a deficiência intelectual. Para o centro e integrar a escola. E, em termos de universidade, em termos de Couta, não é a Couta. O Ministério do Governo, o Ministério do Ensino Superior. Isso é porque a gente tem que limitar a deficiência, então a situação que tem aqui é uma situação que tem, e há mudanças. Mas a gente tem que ver com isso, mas a gente tem que ver com os estudos, com a inclusão comunitária e social. A gente tem que ver com isso que há mudanças significativas. É uma opção, uma opção livre para que a deficiência é um estudo. Então, isso é um desafio que a gente tem um processo de deficiência e a diretoria apreende a gente tem uma separação. Por exemplo, a biblioteca e a universidade. A gente tem um desafio que a gente tem um desafio para a gente. A gente tem um desafio que a gente tem uma universidade estatal e alocam recursos. A gente tem uma questão sobre a gente que tem recursos, ou coordena a discussão com o governo, alocam recursos. A universidade estatal tem que sair de uma modelo para a gente. Então, se a gente tem um desafio de instituição comunitária, isso está em termos de o processo de conjunto, você tem um exemplo e tal, em termos de abordagem nacional, isso é um nível internacional, isso é uma comparação. Somos saam afirmação, se a gente tem um desafio específico específico para a gente. O nosso curso, o nosso curso, o nosso curso, tem mais uma edição, para a gente que tem uma convenção de direitos sobre a gente. Deficiência, tudo é progresso, mas o progresso não se tornou, no contexto timor-leste, mas não se tornou, mas ação se tornou política. Ação se tornou política com a intenção, por exemplo, o hacker quer documento legal, se tornou aprovação, se tem autoridade, se tornou o governo, precisa de implementação. A situação ainda não é uma deficiência precisa de educação, mas são condições. Condições físicas e escolas, o nível pré-escolar e universitário, não são condições, não é uma deficiência, não é um comitamento para a escola, aprende a sessão. Primeiro, condições. Obrigado. Como a senhora dizia, a sua informação, mas ela responde ao assunto iranês. A visão da Direção Nacional de Educação Inclusiva, não é um governo, não é uma saída, mas não é um problema. A sua resposta foi a observação da situação deficiente e molestia, na parte acadêmica, quando há serviços, mas é ligado. E aí está voltando no papel para o assunto educação inclusiva. E também ele descreve, quando há uma série de sete, mas não é um governo constitucional, não é um governo constitucional. Obrigado. A prioridade ainda é a acessibilidade. A acessibilidade, como o Ministério da Educação e a Direção Nacional da Infraestrutura, como o que há agora e hoje, qualquer reabilitação, como a nova construção, dezeno integrado. Dezeno integrado, universalizado, rampa, completos, que é o que há, a risfa, a doença, a doença, a doença, a doença, a deficiência, a deficiência, mas é a cadeira roda, a aitonca, a doença, a doença. Então, tem que ter dezeno integrado. E é o primeiro. Segundo, a professora tem que retar a formação. A formação também implementa a educação inclusiva. A professora tem que ter dezeno integrado para a escola, tem que ter conhecimento para a educação inclusiva. Tem que ter dezeno integrado, tem que ter dezeno integrado, tem que ter dezeno integrado para a formação. Então, a formação não é uma formação contínua. A formação contínua não é uma formação. A cada período muda a metódia. Então, a gente aprende. A gente aprende. A gente aprende. quando a gente aprende. A gente aprende. A gente aprende adecuidade para a URSS. A gente aprende a uma pesquisa. Então, nós precisamos de inclusividade em termos de acessibilidade, em termos de aprendizagem, temos que acompanhar esse assunto e nós precisamos de preparação. Depois disso, nós precisamos de equipamentos, os estudantes precisamos de um problema. Então, nós precisamos de equipamentos, quando nós precisamos de um problema, nós precisamos de substâncias. Então, quando nós precisamos de blended Certo, nós precisamos de sua deficiência mata ser um problema. Porque o ZainRI está utilizando, seändern, Então as notificações são os senhores, se storm inéditas em reuniões, eles precisavam ser lento para qualidades são as notas. Então as notificações são as notificações. Então, os estudantes são as notificações de utilizar para essa situação de verificação para o estudante precisando de maneira diferente, eles precisam de referência. Depois disso, a professora será Então, a gente tem a formação de forma igual. Isso significa que a gente tem a formação. A gente tem a formação, depois a gente tem a lista de outros. Depois, a gente tem a formação integrada. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem a plana, a gente tem a centros de idade. A centros de idade é muito importante. Então, a gente tem que preparar a plana. A gente tem que desenvolver, a gente tem que chegar. Então, a gente tem que chegar. Então, a gente tem que preparar. Depois, a sensibilização e a socialização é muito importante. Tem que fazer a socialização é muito importante. Então, a gente tem que preparar. Então, a gente tem que compreender a gente. Então, a gente tem que desenvolver a gente na escola, quando ele chegar, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que aprender e aprender. Então, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que aprender. Sobre as�도 especial. Então, a gente tem que aprender. Sobre as�sia. A assistência se prepara os recursos sem recursos. O professor de assistência é a estudantes de disciplina. Não é, não é, não é, é. Se é intelectual, tem que o professor de assistência, mas atender, é e ir aguentar. Mas ele é feito por isso, ele é feito por isso. Também temos para a tarde o que a gente vai preparar para a universidade. Sim. Sra. Lísia, por nós te mostraram sehr importantes pontos para formar professores. A gente tem que fazer a faculdade de educação, a gente tem que fazer recursos, mas a gente tem que fazer a escola, a gente tem que fazer o ensino para estudantes, a gente tem que fazer o ensino básico, a gente tem que fazer o ensino secundário. A gente tem que fazer a política de ruma, a gente tem que fazer a política de educação inclusiva. A gente tem que fazer a política de educação inclusiva, a gente tem que fazer a política de educação inclusiva. Eu entendo nesse momento, a gente tem que fazer o ensino básico, e o departamento é muito mais específico para ciência pura, química, física, biologia, língua, para ciência, pré-escolar, formação de professores, mas especificamente para a necessidade de professores, para o atendimento, além de eficiência, se dá algo. Mas o departamento de inclusão, comunidade social, para o atendimento de educação inclusiva é muito importante para o atendimento de educação inclusiva, mas nesse momento foi o apoio do departamento de raça, e a gente tem que fazer o conhecimento específico para o departamento de raça, e a gente tem que fazer a condição de ensino que a gente tem nesse momento, a gente prepara para ela. Há uma questão que a gente também tem que fazer a nação desenvolvida, e a gente tem que fazer a condição de ensino que a gente tem que preparar a condição de ensino, em termos de recursos humanos, e a gente precisa de atenção, para essa dedicação e vocação, a gente tem que fazer o atendimento de uma pessoa que a gente tem que fazer a atenção, Então, o governo de política, o governo de política, o governo de canaliza, estudantes de educação, o que é a área que precisa de um time em Timor-Leste. A questão da acessibilidade da Universidade Nacional Timor-Lorosa, é uma questão de garantir educação inclusiva. Também tem edifícios, mas há tempo português, cari e indoneses. Há atenção para fazer isso. Agora, o edifício foi um laboratório integrado. Os requisitos precisam de um elevador para construir o edifício. Os requisitos precisam de um elevador para construir edifício. Os requisitos precisam de um elevador para construir edifício. Obrigado, senhor. Senhor César, o que está agora na política? Ministério da Educação, Direção Nacional, Ministério da Educação e Educação Inclusiva é o mandato do governo. Você não tem necessidade de política de educação inclusiva? Você não tem necessidade de educação inclusiva? Você não tem necessidade de edifício? Você não tem necessidade de edifício? Você não tem necessidade de edifício? Em termos de política de edifício inclusiva, Ministério da Educação é o papel da BOT. O Ministério da Educação é o papel da BOT. Você não tem necessidade de edifício inclusiva para a escola. Em termos de condição física, material, atingir a relação com a acesso de edifício inclusivos, divulgação processos, divulgação de informação, material, e a edifício inclusiva precisam de clientes. Então, o nosso plano é o nosso plano, o nosso grupo, ou o nosso grupo. O nosso plano é o nosso plano é o nosso prioritario, mas o ministro educacional é o nosso processo. Então, nós precisamos de fazer isso, o ministro de Câmara, o nosso grupo é o nosso grupo. Então, o ministro de Câmara que o nosso grupo é o nosso grupo é o nosso grupo. Recursos não precisam de atenção para os parceiros. Quando a inclusão tem uma deficiência, isso cruza o sectoral. Por exemplo, a situação tem relação com a acessibilidade. Quando a deficiência tem uma deficiência, por exemplo, tem uma escola com morro. A escola tem uma acessibilidade. A deficiência tem uma deficiência. A interligação, por exemplo, transporte e telecomunicações. A deficiência tem acesso ao transporte público à escola. A situação ainda não é interligada. Não precisa de coadenações entre instituições e cirurgias. A situação ainda não é mais importante. Mas a política não é mais importante. Tem que liberar o pensamento. Quando vai o conceito de inclusão. O conceito de inclusão requer a ação mais inclusiva. A ação mais inclusiva. Em busanya é integrada e o Clemsa é am слышita uma política, em termos de serviços concretos. Assim, é as quanto a educação é o �uridão no Ircântico. Não, mas não tem que ter atenção para as entidades diferentes. A gente vai ter um conceito de inclusão. Inclusão e o timor. Pronto. Interessante ter essa conversa. A gente vai ter um tempo com a conversa. E quando a gente vai falar, a gente vai ter uma mensagem. A gente vai ter uma conversa sobre o assunto. A gente vai ter uma conversa sobre a nova educação inclusiva. O senhor César. Em relação ao programa Governo Rona. O Governo tem um desafio que a gente enfrenta. Em termos de implementação da educação inclusiva. A gente precisa ter uma alocação de recursos do Governo União, Estado União. Para melhorar o processo da educação. Para assegurar a inclusão de deficiência. A gente vai ter uma decisão. Tem tempo para liberar e ter pensamento para a inclusão da educação. A gente vai ter uma alocação de recursos importantes. A gente vai ter uma alocação de deficiência. A gente vai ter uma alocação de deficiência. Então, obviamente, a gente vai ter uma alocação deuros. Nãopelamente, a gente vai ter uma alocação de lucroante em geral. A gente vai ter uma alocação simples mudar o quelich BE, A gente vai ter uma alocação que o governo italiana. Quando a gente vai ter uma alocação de ter claro, o interesse foi Eu tenho uma mensagem para o governo Rona, para a Universidade Nacional Timor-Loroçai, a organização da Universidade Estatal Única e do Timor-Leste nesse momento. Precisamente, precisa reforçar em termos de financiamento do orçamento geral do Estado para elevar a qualidade dos recursos humanos timorenses. Nós precisamos de desenvolvimento e construção de relações com a necessidade. Nós precisamos de acesso para o desenvolvimento e também para a Universidade Nacional Timor-Loroçai. Nós precisamos de atenção em termos de orçamento geral do Estado para a Universidade Unica, a Universidade Nacional Timor-Loroçai. Ok. O senhor disse que está dando mensagem para o assunto vocês. Obrigado. A mensagem primeiro é que eu sou para a autoridade local. Eu sou para a autoridade de Sira Futu, eu já estou falando sobre os dois dimos de nhà, quando a aprovação de uma construção de uma construção de uma construção de uma rede municipal, tem que, e a sensibilidade tem que se completar o desenho integrado, não é que a gente vai aprovar. Segundo, a formação da professora Cira em Timor-Larantoma, que é importante. Terceiro, o Ministério da Educação tem recolhido dados que são pré-escolários a nível de ensino secundário, tecnológico, não é o ensino recorrente. Então, o Ministério da Educação tem que ser uma educação de direitos para a gente, e também a educação de cross-cutting transversal. Muito obrigado pelo nosso tempo para conversar com o nosso assunto. Muito obrigado pelo nosso comentário. Muito obrigado pelo nosso trabalho e agradeço a todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.